Fala galerinha do canal Hayalto Motors, tudo bem com vocês? Vou mostrar alguns detalhes para vocês de Nissan Kicks na versão Advance Essa é a versão Advance básica, esse é o pacote opcional que é adicionado bancos em couro Vou mostrar aqui, essa é a chave dela, é uma chave presencial Aqui é a frente, tem essa grade com detalhes em Black Piano Tem esses frisos aqui cromados O logo da Nissan centralizada Mais abaixo tem esse friso cromado Aqui do lado fica o farol auxiliar E aqui na frente, o farol principal Que é halógeno, os faróis full LED são da versão exclusiva Vou mostrar aqui o farolateral dele Ele vem equipado com essas rodas de liga leve Aro 17 polegadas Pneu 205 ou 55 Descavamento diamantado Com fundo em Black Piano Roda bem bonita Retrovisoras tem pisca integrada E é na corda da carroceria Mais abaixo dessa parte de plástico Com esse friso aqui Em prata A chave é presencial, botão aqui da chave presencial Vindo aqui para o interior dele Tem os quatro vidros elétricos Travas elétricas Retrovisores elétricos Uma santa cromada Esses são os bancos que são em tecido Tem esse layout aqui Vem com airbags laterais E de cortina também Airbag de cortina São seis airbags ao todo Vindo aqui para o interior Esse é o volante dele É um volante revestido em couro Tem a base achatada E tem detalhes aqui Nesse cinza escovado O volante é bem bonito Tem ajuste de altura E profundidade É uma direção elétrica Detais aqui do Faixo do farol Regulagem de altura As saídas de arco-sinatês Detalhe aqui em Black Piano Vem com essa multimídia De oito polegadas Ar-condicionado É manual Não é digital A partida por botão Vem com esse câmbio automático Do tipo CVT Simula até sete velocidades Tenta ela aqui em Black Piano Vem com carregador para indução E tem uma entrada USB do tipo C E um USB do tipo A Aqui o porta-luvas Bem espaçoso Não tem iluminação E não desce suavemente O acabamento Ele fica esse painel de instrumentos Com essa telinha aqui digital E aqui fica o velocímetro É uma telinha bem completa São as do conta-giros Do computador de bordo Do piloto automático também Essa vez eu já vi com piloto automático Comandos para telefonia E aqui controlar a multimídia Essa é a multimídia dela É a multimídia de oito polegadas Tem bluetooth e conexão A MFM Ela vem com CarPlay E Android Auto Mas com fio Tem que conectar via cabo Para conectar o CarPlay E Android Auto É uma telinha bem rápida Simples De manusear E com uma boa Uma boa conexão Só poderia ter o CarPlay Android Auto Com sem fio Seria mais útil Já que tem carregador Para indução Aqui um geral do painel O painel é todo em plástico duro Mas de boa qualidade Tudo bem encaixado Tem essa faixa aqui Com o plástico texturizado Dá um visual Mais requintado ao interior Na versão com o parque Parque premium Dá para colocar bancos em couro E aqui vem uma faixa de couro no meio O que não é o caso dessa versão O retrovisor é fotocromático A iluminação do teto é simples Halógeno Os para-sóis Tem espelhinho Mas não é iluminado Mesma coisa aqui Só faltou iluminação Detela aqui da alça do PQP Aqui é o console central dele Vem com o freio de mão manual Dois porta-copos Uma tomada 12V Outro porta-copos Senti falta aqui De um console central mais alto Para colocar um porta Porta-objetos com apoio-abraço Mas o mais é um carro bem completinho O botão start-stop Para ligar o carro Ele tem farol alto Automático Sensor crepuscular Os quatro vidros São on-touch Retrovisor elétrico Tem o detalhe aqui em cinza Detalhe em tecido aqui E o banco de ajuste de altura Mostrar a parte de trás Agora Aqui a parte traseira dele Apoio-abraço em tecido Maçanetas cromadas Aqui A costura dos bancos É branca Tem esse layout aqui nos bancos O banco é bipartido Tem os três apoios de cabeça E cinto de traspão Para todos os ocupantes E tem também isofix O Kix tem um bom espaço interno Ele tem um entre-eixo De dois metros e sete centímetros Garante assim um bom espaço interno Aqui tem um revisteiro O console central é bem baixinho O console central é bem baixo Dá para viajar aqui Tranquilamente no banco do meio Eu tenho um metro e oitenta e dois centímetros Dá para viajar aqui Numa ocasião Mais uma geró aqui do painel dele Vou mostrar o porta-malas dele agora Isso aqui é um acessório O tampão dele aqui É simples E o estepe é temporário Porta-malas é bem fundo e grande Tem aqui uma iluminação Ganchinhos aqui de fixação Tem 430 litros Bem grande Aqui o puxador Mostra o detalhe da traseira dele Tem essa lanterna Que segue até Na tampa do porta-malas Atravessando Até Se encontrar com a outra Olha o que é esse difusor aqui Em prata E tem um detalhe aqui do refletor Tem sensacionamento traseiro E câmera de ré O freio traseiro é a tambor É um carro Um SUVzinho de entrada Muito bem Esse foi o vídeo Mostrando alguns detalhes Do Kicks Advance Ele conta com motor 1.6 aspirado Esse motor rende até 114 cavalos E 15,5 kg de torque E a transmissão dele É uma CVT Que simula 7 velocidades É um carro bem completo Nessa versão Bem completinho E uma ótima opção de SUV Quem está buscando um SUV compacto Que quer um porta-malas grande E um bom espaço interno Para a família É uma ótima opção E aí Gostou do vídeo? Se gostou Deixe um like Inscreva-se no canal Ative as notificações E nos vemos na próxima Valeu